Depois que um funcionário de um curtume em Novaes morreu ao cair em um tanque com produtos químicos, a Polícia Ambiental da cidade fez uma denúncia à CETESB. Hoje à tarde, um dia depois do incidente, técnicos do órgão foram até o local para averiguar se a empresa estava funcionando de forma irregular. Acompanhados da Polícia Ambiental, os técnicos da CETESB vistoriaram os barracões por cerca de uma hora em busca de irregularidades. Mas essa não foi a primeira vez. No ano passado, a Companhia Ambiental de São Paulo chegou a multar o curtume e suspender as atividades no local. Nós recebemos uma denúncia da Polícia Ambiental que a empresa estaria funcionando. Daí o motivo imediato da nossa ação de vir verificar o que está acontecendo com essa empresa, uma vez que ela já está cadastrada na CETESB. De acordo com um boletim de ocorrência, os funcionários estavam fazendo um churrasco no local quando Paulo Rogério Gonçalves da Silva, de 46 anos, foi verificar o couro que estava numa máquina chamada furjão. Ele escorregou e caiu dentro do equipamento cheio de produtos químicos como soda e ácido. Com a queda, ele acabou batendo a cabeça e morreu no local. Um outro funcionário tentou socorrê-lo e entrou dentro da máquina. Ele ficou ferido gravemente e foi encaminhado para o Hospital Padre Albino, em Catanduva. O delegado responsável pelo caso não quis gravar entrevista. Mas agora a Polícia Civil da cidade vai investigar quais foram as reais causas desse acidente.